A atriz Jandira Martini nos deixou hoje aos 78 anos de idade. Ela era uma atriz da Globo bastante querida entre o público e participou de várias novelas conhecidas na emissora. O falecimento de Jandira Martini foi divulgado por amigos da atriz nas redes sociais nesta terça-feira, 30 de janeiro. Já deixe o seu like nesse vídeo de homenagem à atriz e vem saber de todos os detalhes da despedida de Jandira Martini, aqui no Notícias Hoje. A atriz Jandira Martini nasceu em Santos, São Paulo, e fez papéis memoráveis na TV. Entre eles, a inesquecível Zorad, da novela O Clone. Você se lembra dela nessa novela? A atriz se destacou bastante interpretando essa personagem entre os anos de 2001 e 2002. Inclusive, a própria autora fez questão de prestar uma homenagem para Jandira Martini. Gloria Pérez usou as redes sociais para se despedir da atriz. Ela nos deixou hoje. Jandira Martini, minha eterna Zoraid. Foi um privilégio e tanto trabalhar com você. Escreveu a autora na legenda da foto em que a atriz aparece caracterizada como a personagem de O Clone. Jandira Martini também fez parte de outra novela de Gloria Pérez. Ela fez América em 2005, onde viveu a Odaleia. Além disso, a atriz participou também de Caminho das Índias, escrito nas Estrelas, Salve Jorge, entre outras. O último trabalho dela nas telinhas foi uma participação na série Viver do Riso, exibida em 2018, no Canal Viva. Ela também atuou no filme Uma Pitada de Sorte, em 2022. Segundo as informações, Jandira Martini faleceu nesta segunda-feira, 29. Ela lutava contra um câncer de pulmão há alguns anos, mas infelizmente não resistiu. A atriz sempre foi muito discreta sobre sua vida pessoal, mas era de conhecimento público a sua grande amizade com o ator Marcos Caruso. Eles eram muito amigos e parceiros profissionais de muitos anos. Foi ele quem deu detalhes sobre o que aconteceu com Jandira Martini. Jandira teve um câncer de pulmão cinco anos atrás. Depois fez uma cirurgia e ficou ótima, muito bem, com qualidade de vida. Nos últimos meses, teve uma recidiva da doença e outros problemas e faleceu em decorrência disso. Ela estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Explicou o ator em entrevista a quem. Marcos Caruso também revelou que recebeu a notícia da filha de Jandira, a Fernanda Martini. O ator disse que a amiga faleceu na noite desta segunda-feira, 29. Foi ontem à noite. Recebi a notícia da filha dela, às 22 horas. Ela estava com um probleminha de saúde. Foi resolvido e teve uma intercorrência e partiu. Disse ele. Nas redes sociais, o ator Marcos Caruso escreveu uma linda mensagem para a atriz. Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos, escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim, me sinto com a sua partida. E vários famosos também lamentaram o falecimento de Jandira Martini. O quê? A Jandira Martini? Meu Deus, quanta tristeza. Lamentou Marisa Hort. Nossa, que triste. Sua parceira, sinto muito. Um abraço bem carinhoso em você. Disse Regiane Alves. Grande atriz. Tive o privilégio de estar em um filme com ela. Tão bom estar ao lado de grandes atrizes. Muito triste. Um forte abraço, querido. Escreveu Flávia Reis. Que tristeza. Lamentou Vanessa Giacomo. E nós também lamentamos muito o falecimento de Jandira Martini. Ela é mais uma artista que se vai, deixando um grande vazio para a cultura brasileira. Desejamos muita força para os parentes e amigos nessa hora tão difícil. Que Jandira Martini possa descansar em paz.